E aí meu povo, vamos ver nós aqui outra vez, vamos passar aqui na famosa faixa de gás aí, acessá-la né, Avenida Arthur Trindade, sentido BR-040 Abraça o morador aí, da região aí, Júnior Marcos, famoso como Juju Brutalidade Mantenha-se à esquerda e entre na Avenida Arthur Trindade 6 e 9 da manhã Mantenha-se à esquerda e entre na Avenida Arthur Trindade Espero que a via expressa aí não esteja trânsito Esse horário, ali sempre costuma ter, mas agora pode ser que hoje não né, mas ali é chatinha aquela srenidazinha ali Não, 10 e 10 Quem não passou o que ali? Não, 10 e 10 Ah Estão pra ter uma dormindo Estão pra ter uma dormindo Não, mas a galera não gosta de voltar lá e se virar no chão Estão pra ter uma bacana Acordou minha filha Estão pra ter uma bacana Isso é dividido em 11 horas, 11 horas e 10 minutos, não é? O radar não foi? O radar que ano passado não tava aqui na base Na base, agora já está Plegem bonitinha Radar 60 Hospital Betim Contagem Não vou me distrair, tive que me distrair não Estou vendo a turma de convênios Eita Vai lá da esquerda e nem a seta liga Será que o carro vem incompleto? Vem sem a seta Ou é a pecinha que não sabe usar ela? É a pressa Preocupou com estar perto Esqueceu da seta Vem chegar lá na frente, faz o retorno Acho que até essa que é a entrada da lapatia Apatia Maria e Patio Dersilio Que mora do outro lado ali no borro ali É isso aí galera, logo mais voltaremos hein Até a próxima Tchau